O que cê quer de mim, que meu colchão te disser, pra tudo dar assim, o que a gente entender já passou Trava calor, baby, já esfriou, esse jogo não confiou Vindo se amegar, você se apaixonou, vem vem me desaciar, você se aproximou Mas comigo não dá, gana mais do jeito que eu sou, agora vem me ameaçar Isso não é amor, depender de mim pra ser feliz não é amor Não é só porque você quer que eu vou, é só uma loucura que você criou